Evidência curiosa no Corinthians. Ronaldo, Roberto Carlos, Dentinho, três alvos de protestos pela eliminação na Taça Libertadores estão fora do clássico contra o Palmeiras no domingo. No retorno do time aos treinos, a torcida voltou a cobrar a equipe. Uma recepção aos jogadores com a cara da crise do Corinthians. Ronaldo chegou acompanhado de seguranças por todos os lados. Meia hora depois, um pelotão de repórteres registrou a chegada do ônibus com o restante do elenco. Há os protestos. O treino só contou com jogadores que não atuaram diante do Tolima na quarta-feira. No final, Roberto Carlos foi até os torcedores e pareceu dar explicações. Sem hostilidades. As vaias estavam reservadas para o elenco titular, que só correu em volta do campo. Enquanto isso, Ronaldo se preparava para deixar o centro de treinamento. Ele viu os torcedores e voltou para a academia de ginástica. Único a dar entrevista, o técnico Tite demonstrou tranquilidade. Agora é uma nova etapa. Um redirecionamento de um trabalho, uma recondução de um trabalho, onde toda a confiança foi colocada do presidente em relação ao meu trabalho na sequência. Tite também falou sobre o vandalismo de torcedores que danificaram carros de funcionários do clube, inclusive o dele. Não concordo com esses poucos que querem fazer de violência ou aparecer ou chamar a atenção. Esses não. Para apagar a crise e a precoce eliminação da Copa Libertadores da América, nada melhor que uma boa apresentação diante do Palmeiras no domingo. Só que o Corinthians vai ter três desfalques importantes. Ronaldo, Roberto Carlos e Dentinho não vão jogar. Quando o Eduardo liberá-lo dos seus condicionamentos físicos, nas suas condições ideais, vão estar comigo. Então são os três desfalques. E o Ronaldo está com um problema médico e por isso está fora. Do lado rival, outro mundo. Brincadeiras em campo, preguiça liberada no gramado. Possibilidade de estreia do meio campo Chico e a volta de Marcos Assunção. Nada como ser líder do campeonato. Pelo menos o Corinthians vai ter um reforço no domingo. A tropa de choque que se exercitava fora do centro de treinamento. Jogada ensaiada para aumentar a segurança na área. Essa torcida corintiana é fraca. É o dia que o Pai São Jorge virou o Cairo, né? Mas ela sabe que eu nem dormi à noite, hein? Eu sou corintiano, nem dormi à noite de desespero. De falar assim, como é que pode? Aquela tristeza de ver um time jogar tão sem vontade. Agora, eu fico pensando, domingo, o que vai ser isso? Esses jogadores entrando em campo. Toma o meu patinho, toma o patinho. Mas, por sorte, é mando do Palmeiras. Então, a maior parte da torcida vai ser palmeirense. Se o mando fosse inverso, podia acontecer uma grande besteira. É que a torcida teve uma ilusão. Ela imagina que o time é bom e não é, né? Você é santista, Vila. Não vem aqui ofender a gente. Não, mas é verdade. O time é muito fraco. Então, é um time fraco. Foi desclassificado por um time limitado da Colômbia. Não conseguiu fazer sequer um gol. E, graças a Deus, que não tenha perdido aqui. Porque, em São Paulo, o time ganhou de 1 a 0. Teve um gol anulado, legitimamente, o Tolima. Então, é um time fraco. O Corinthians tem que se reforçar, treinar, preparar para o ano que vem. Porque, esse ano, parece que vai ser muito ruim. Ele fica aí só, deslumando. Bom, mas a gente agora não está em condições. Não, nada. Vamos esperar. Pode ser assim, né? Porque Nossa Senhora da Boa Vitória nos ilumina. Olha, o trânsito na cidade de São Paulo. Na terceira reportagem da série Caminhões, vamos falar de multas e processos judiciais que têm origem nos acidentes causados por esses veículos. Cada motorista desatento que circula pela cidade de São Paulo leva um pedaço do concreto das pontes e viadutos. Em muitas delas, as barras de sustentação estão assim, com perros retorcidos, enferrujadas e com muitas infiltrações, como é o caso da ponte Cidade Jardim. São problemas graves. Preciso de reparo urgente. O Código Nacional de Trânsito estabelece que as pontes e viadutos tenham, no máximo, 4,40 metros de altura. Transitar com a carga acima deste limite é infração grave. A gente vê esse caminhão passando, quase esbarrando na vida. Esses caminhões baú ainda são projetados dentro do gabarito. As cargas que batem são cargas especiais em cima de carroceria aberta. As ações judiciais são propostas quando o caso caracteriza negligência por parte do motorista. O valor cobrado é estipulado de acordo com a extensão do estrago. Em estar lá numa ponte, o transtorno que dá para a cidade de São Paulo, realmente o prejuízo é muito grande, eu acho que deve haver uma penalidade para que isso não aconteça. No caso da ponte Eusebio Matoso, que teve cinco vigas danificadas por um caminhão em 2002, uma ação judicial contra a transportadora para reparar os danos na ponte se arrasta até hoje. Em nota, a empresa Talud Comercial e Construtora Limitada disse que não se manifesta enquanto não tiver uma decisão final da justiça. O Código Civil determina a obrigação de indenizar. Se você, na direção de um veículo, comete um ilícito e causa prejuízo a alguém, você tem essa obrigação de indenizar. A prefeitura, que é responsável pela ponte, tem o direito legal de entrar com uma indenização contra a empresa ou o proprietário do veículo. Causar transtorno ao trânsito já complicado de São Paulo também é considerado infração grave, prevê multa e indenização. Por mês, mais de 2 mil caminhoneiros se envolvem em acidentes que tumultuam o trânsito da capital. Este caminhão está quebrado aqui na marginal do Tietê há mais de 15 minutos, próximo à ponte da Casa Verde. Segundo a CET, cada caminhão desde que quebra dentro da cidade de São Paulo leva em torno de meia hora para ser removido. O tempo suficiente para aumentar a lentidão no trânsito em 6 quilômetros. No caso deste caminhão, a remoção foi mais complicada. A demora foi de uma hora e meia. O trânsito ficou assim, todo parado na marginal. Especialistas apontam alternativas para tentar reduzir o número de caminhões nas vias que portam a capital. Há necessidade da carga e a carga atrapalha a cidade. Então temos que caminhar para soluções tecnicamente mais avançadas, criando terminais intermodais ou logísticos ou de cargas que permitam que as cargas sejam transportadas pelo veículo sério, pelo modo sério. Mas de imediato tem que ter padrão, fiscalização. Porto seco. Porto seco. Faz um porto seco. Não pode entrar com um trambolho desse dentro da cidade. Como se fosse um entreposto, né? Isso, aí troca o caminhão. E fora que um caminhão desse aí polui e feito um treco. E destrói o piso. Destrói o piso, causa acidentes. E não é só isso. Ontem a gente deu uma matéria e mostrou que para recuperar esses danos nas pontes, aí é uma fortuna, 6 milhões. E uma empresa dessas fecha, não tem como pagar. Ah, não paga, né? A seguir, Mata Atlântica está entre as áreas de florestas mais ameaçadas no mundo e o rei da jovem guarda se rende ao samba no ensaio da Veja Flor. Mata Atlântica está entre as áreas de florestas mais ameaçadas no mundo